No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, Prestação de Serviços, Utilidade Pública. E agora nós vamos falar sobre o mercado imobiliário em Guarulhos. Aqui conosco no estúdio a Rebeca Alves da Imobiliária Aliança. Bom dia Rebeca. Bom dia Presidente, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Na contramão de que todo mundo fala que o mercado está em crise, parece que a Aliança até deu agora brindes aos corretores, é isso? Sim, os corretores de vendas tiveram uma campanha e recentemente, esse mês agora foi premiado, em primeiro lugar ganhou um carro, o Renault Kwid, o corretor Wagner Boava, em segundo lugar a Vanessa ganhou uma moto e em terceiro lugar o corretor Alexandre ganhou uma televisão. Vocês estão bem, eu sortei o chuveiro aqui ainda. Vamos ser corretor lá, Pedro? A gente tem vaga, a gente tem vaga. Mas esse mercado é tão disputado que chega a incentivar dessa maneira carro, moto? Sim, a gente decidiu incentivar bastante e a gente conseguiu um bom resultado com isso. Os corretores têm se empenhado bastante. A imobiliária em geral, ela tem se empenhado no mercado, com mídias, com treinamentos. A gente tem hoje na imobiliária três consultores, prestando consultoria para a gente, suporte, tanto na questão humana com os funcionários, quanto na questão de processos e treinamento. Então a gente tem o Jefferson Rocha, da AJL Ramos, o Sr. João Onoda e o Fábio Carleto, que presta também consultoria para a gente. Então a gente está investindo bastante e graças a Deus está conseguindo o resultado. Qual é a dimensão da imobiliária e da aliança hoje? Qual é o funcionário? A gente tem em torno de 120 funcionários hoje. De corretor de venda tem uma rotatividade maior, então às vezes aumenta um pouquinho, diminui um pouco, mas sempre a média de 120 funcionários. É um número significativo, né? É um número bem significativo. E como é que você observou hoje o mercado imobiliário em Guarulhos? Olha, eu vou observar mais pela aliança. Realmente a gente entende que é um mercado que está complicado, a aliança está muito na contramão, as imobiliárias têm batalhado bastante para conseguir e esse mês, a última vez que eu vim aqui, a gente estava comemorando o recorde de locações, que eu comentei com você que nós alugamos 106 imóveis e esse mês, junto com a premiação de venda, a gente bateu esse recorde e alugou esse mês agora de julho 111 imóveis. Foram 111 novos contratos. Então, assim, o mercado, ele está muito difícil, mas a gente tem trabalhado bastante. Então, está conseguindo o retorno desses investimentos em todas as áreas que a gente pode fazer. Que bom. Fala, Viviane. Rebeca, você falou um pouquinho, mas eu gostaria que você fale um pouco mais sobre o trabalho de marketing, né? Da imobiliária, a aliança, o investimento, né? Que a aliança faz no meio de comunicação, a mídia, né? É, a gente, de mídia de imóveis, de divulgação, a gente trabalha com todos, né? Todos os sites, Viva Real, todos os sites de imóveis web, a gente tem divulgado a carteira dos imóveis que estão disponíveis. A gente também trabalha com divulgação no Shopping Maia, aqui no Radar, que é um canal muito significativo também para aborulhos. Então, a gente acredita muito nessa mídia. E só que não adianta a gente também só fazer essa mídia e a pessoa chegar e não ter, né, um bom resultado na imobiliária. Por isso que a gente divulga muito a imobiliária e, ao mesmo tempo, investe também, além da mídia, no treinamento, o pessoal atender bem a quem está chegando lá com a gente. Rebeca, uma eterna dúvida minha. Como calcular o valor de locação de um imóvel? Olha, hoje, Pedro, assim, você tem que calcular mais pela média do que está sendo pedido. Porque, assim, a gente tinha uma regrinha que as pessoas costumavam adotar de 1% do valor da venda. Isso hoje é muito complicado pelo fato de você ter muita oferta no mercado. Então, os proprietários acabam, assim, aceitando muitas propostas, entrando em diversas negociações, facilitando muito a questão de garantia de aluguel para ele conseguir colocar o imóvel dele, porque tem muito. Tem muito apartamento, tem bastante imóvel comercial. Os imóveis comerciais você encontra hoje com mais facilidade, em pontos melhores. Então, como você tem muita oferta para você alugar o seu imóvel, você acaba abrindo para a negociação mesmo. O imóvel comercial está girando em torno de 0,5% ou não? Em torno de 0,5%. Acho que poderia até pedir um pouco mais, mas dentro da negociação fica dentro disso. Há quantos anos a Aliança está na cidade? Há mais de 35 anos, em Guarulhos. Crescendo e continua. Fica ali na rua Luiz Facine, né? Rua Luiz Facine, número de 268. Tá certo. O que você tem a dizer a quem tem um imóvel que... Ou quer comprar um imóvel, ou quer alugar um imóvel? Bom, o que eu poderia dizer para essas pessoas é que procurem alianças, já disse da outra vez, né? Brinquei, assim. Mas é muito importante você ter um suporte de uma imobiliária. Você encontrar na imobiliária uma segurança, um respaldo, você vai ter um respaldo atrás disso, né? Alguém que vai te dar um suporte jurídico, alguém que vai te dar uma orientação de acordo com o mercado mesmo. Porque às vezes você vai numa imobiliária, ele faz uma avaliação do seu imóvel. E aí só nessa avaliação você já segura, tanto para a venda ou para a alocação. Às vezes uma má avaliação te deixa há muito tempo preso, não consegue fazer o negócio, não consegue alugar, não consegue vender, por não ter um bom suporte, um contato com o corretor ou um contato com a administração. E quem quiser trabalhar na aliança como corretor? Quem quiser trabalhar na aliança como corretor, hoje a gente tem vagas de vendas, né? Há vagas. Há vagas de venda, pode procurar o Enoque ou o Marcos, que são gerentes de venda. Eles vão fazer a entrevista e quem sabe você pode ir trabalhar com a gente. Ainda existe aquela exigência do Cresce, não? Sim, sim. O Cresce é essencial. Para ser corretor precisa ter o Cresce. Tá ok. Obrigado, Rebeca. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho lá. Você é a gerente, né? Eu sou gerente comercial do setor de locação. De locação. Nós temos o Marcos, que é a gerente de uma equipe de vendas, somos duas equipes, e o Enoque também está lá com a gente. Enoque Paiva. Quem é que capta os imóveis para a alocação? Para a alocação são os próprios corretores. A gente tem 10 corretores de locação, que eles trabalham, têm sempre as suas metas, e eles trazem os imóveis às captações. E graças a Deus, pelo nome que a Aliança tem no mercado, a gente recebe muitas locações de vários clientes querendo colocar o imóvel também para a gente trabalhar. Então, vão captar mais um, vão ter um imóvel para alugar, que é um apartamento para alugar. Fico muito feliz, a gente faz o contato. Tá bom. Vou testar isso, vamos ver se vocês são bons mesmo. Olha, eu garanto para você que você vai ficar satisfeito. Tá fechado o negócio. Obrigado, Rebeca. Obrigada, bom dia. 7 horas e 39 minutos, produção, um rápido intervalo.